Oi! Hoje é a resenha de mais um conto aqui do nosso mês do terror e dessa vez com A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe, aqui neste livro da Darkseid. Tomara conhecimento também do notável fato de que a linguagem dos Usher, a despeito de sua antiguidade, não gerava uma ramificação duradoura, em outras palavras, a família inteira permanecia uma única linhagem direta de descendência e, salvo algumas variações insignificantes e temporárias, sempre for assim. Foi essa deficiência, ponderei, enquanto refletia acerca da perfeita harmonia existente entre o caráter da casa e aquele imputado à família, e especulava sobre uma possível influência que um, no decorrer dos séculos, poderia ter exercido no outro, por essa deficiência, talvez, de progênio colateral e a consequente transmissão invariável de pai para filho, do patrimônio ao nome, que, por fim, acabou por gerar tamanha identificação de um com o outro, a ponto de fundir o nome original da propriedade na denominação antiquada e ambígua de Casa de Usher, de uma denominação que parece abarcar, na mente dos aldeões que a empregavam, tanto a família quanto a mansão. Esse é um trecho ali do meio de A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. O segundo conto que estamos fazendo resenha aqui do livro Edgar Allan Poe, Medo Clássico, volume 1, da Dark Side, aqui no mês do terror 2017. Em A Queda da Casa de Usher, temos um homem de posses chamado Roderick Usher, que convida seu melhor amigo de infância para que ele venha até a sua mansão, para que acompanhe seus últimos momentos de vida. Ele sabe que vai morrer, ele tem a certeza, isto porque é uma sina na sua família ser finita. Inclusive, ele tem uma irmã, a última irmã, o último traço familiar que ele tem próximo dele, a sua irmã Madeleine, que também está nas últimas. Ela está, inclusive, em um estado meio cadavérico, andando pela mansão. Quando este amigo chega, inclusive, ele praticamente presencia o último caminhar dela por entre os corredores. Mas, claro, ele não veio ali para dar atenção a ela, mas sim ao seu amigo. Ele faz o possível para, digamos, acalentar ele, confortar de alguma maneira os seus últimos dias. E com isso, claro, eles retornam àquela amizade que aparentemente estava bem extinta. Mas aquele calor de antigamente até retorna, quando eles muito conversam sobre muitos assuntos em comum. Mas é óbvio que toda aquela amizade não é o suficiente para confortar o pobre do Roderick. Porque é evidente que uma loucura vai ganhando força na cabeça dele. Ser o último dos Ushers. Minha avaliação do conto. Logo que a gente começa a ler, a gente percebe uma das grandes características do Edgar Allan Poe, que é passar a tensão ali existente na história, através da ambientação. Ele gosta de descrever o cenário onde tudo acontece. E a gente pode, claro, lembrar facilmente do conto de ontem, O Poço e o Pêndulo, onde de uma maneira bem eficiente, ele esclareceu para o leitor o tamanho ali da masmorra. Uma coisa até meio matemática, meio científica, cheia de pormenores, mas que mesmo assim fica funcional para estabelecer o tamanho ali daquele ambiente claustrofóbico. E da mesma maneira aqui, ele tenta passar a impressão do protagonista e narrador também da história sobre a mansão, a casa dos Ushers, como ela é conhecida. A imponência da casa, aquele estilo gótico e tenebroso, fica bem claro na mente do leitor. E quando ele entra lá dentro, a coisa fica um pouco mais evidente. Embora ele não detalhe tanto como eu pensei que ele ia detalhar. Na verdade, o autor passa para um outro tipo de ambientação. Ele se vale de outros elementos para tentar passar o que está sentindo ali aquele amigo do Usher. Mais especificamente, ele se vale de uma poesia, uma trova que o Dereck fica cantando ali para passar aquela sensação que está para morrer. E também depois, quando ele lê para o amigo, o amigo lê para o Usher um livro, um livro que, poxa que mancada, é um livro que também que dá medo. E é muito boa a sacada do autor entre colocar o que está acontecendo lá dentro daquela história ficcional e também está acontecendo aqui no conto A Queda da Casa de Usher. É uma história de terror dentro de uma outra história de terror. Uma metalinguagem também bem sacada pelo Paul. Agora, tentando achar alguns defeitos aqui no texto. Por exemplo, o de ritmo. Ele tem algumas esfriadas, baixa um pouco a expectativa do que está acontecendo porque quase tende a uma certa enrolação. Na verdade, não é bem isso. É apenas uma queda de ritmo, decididamente. O Paul não enrola. A todo momento, ele está injetando informação para passar uma sensação estranha ao leitor. Com certeza, ele sempre, quando estava escrevendo, pesou se ele estava colocando informação demais ou não. Mas claro que isso varia de leitor a leitor. Então, para mim, eu achei que às vezes caía um pouco de ritmo. Mesmo que não estivesse estragando o total. Assim, claro, é porque a gente vende um texto que era muito mais redondo, mais fechado em um ambiente e sem muitas variações. Aqui, ao contrário, a gente está dentro de uma mansão onde tem outros cenários para se expor. Então, você, claro, acaba caindo em ritmos diferentes. E também por ter mais personagens. Embora se foque também na figura do protagonista narrador. E mais o personagem do Roderick, o seu amigo. E um pouquinho ali na irmã dele, a Madeleine. De resto, é só figuração. Mas vamos voltar a falar bem do texto. Porque sim, ele é muito bom. Há um plot twist muito interessante. Ali quase no finalzinho do texto. Que dá o sentido, afinal de contas, para ele. Porque se a gente tinha aquela sensação, no meu caso, talvez, que ele estivesse um pouco perdendo o ritmo. Talvez enrolando para alguns. Quando chega esta reviravolta, aí a gente entende. Tá, era isso que o Paul queria contar com essa história. Qual era a pegadinha. O susto final, digamos assim. Um susto que, aliás, funciona bastante. E conduz a um desfecho que estava implícito o tempo todo ali. E a gente talvez não tenha percebido. Acho que quase ninguém percebe como o contexto pode acabar. Mas sim, é vertiginoso quando tem essa reviravolta. Não para mais. E que acaba de uma maneira bem impactante. E bem marcante. O que salva qualquer deslize que ele tenha tido até então. E uma coisa boa a se comparar entre os dois textos. Lá no primeiro, do Poço e o Pêndulo, o personagem era inteligente e ativo. E enfrentava seus medos. Já que, ao contrário, claro, ainda é um personagem culto. Só que ele é um pouco mais covarde do que o outro. Ele se deixa vencer mais pela situação macabra onde ele está envolvido. Aliás, desde o começo, quando ele chega ali à mansão para passar algumas semanas ali para conforto do seu amigo, ele já está numa posição não muito favorável. Ele não queria estar ali. Ele só veio realmente pela amizade. E as semanas vão passando e o medo dele vai aflorando mais e mais. Principalmente também por causa da irmã do Roderick, a Medellín. E por aí vai, né? Porque, afinal de contas, o amigo está ficando louco e ele também sente que ele está embarcando na loucura dele. Um personagem bem diferente daquele primeiro, mas também muito interessante que conduz a gente de uma maneira mais forte para o sentido de horror, de se sentir horrorizado com aquelas coisas que estão acontecendo ali na mansão dos Ushers. E por tudo isso, para a queda da casa dos Ushers de Edgar Allan Poe, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Confira amanhã mais uma resenha dos contos de Edgar Allan Poe, que será o Baile da Morte Vermelha. Enquanto isso, confira aqui do lado algumas dicas de projetos de contos do imantado de livros. E até mais. E não se esquece de assinar o canal e curtir.